Olá minha gente, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nós estamos com DNA e aqui já mais de um mês trazendo gente que faz e acontece. E quem é ele hoje? Ele é o arquiteto e urbanista, um dos mais importantes do país, filho da soprana Miriam Pena, o engenheiro civil Roberto Pena resolveu ficar próximo da área do trabalho do pai. Se formou na federal em 1973, transitou por várias áreas de trabalho até em meio à política. Ele costuma dizer que se inspira nas paisagens mineiras para criar. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais da vida pessoal do Gustavo Pena. Boa noite Gustavo, prazer tê-lo aqui. E eu vou começar falando em peso, peso medida. Pena com dois N's ou Pena com um N? Que peso, Díder? O que pesa nessa árvore aí? São duas famílias? Eu sou Araújo Pena, Gustavo Araújo Pena. O Pena é com dois N's porque eu sou grande e eu preciso voar. Se eu com uma pena pequena dessa eu não consigo. E outra coisa, Pena é para desenhar. Pena também. Então eu acho que a Pena veio... Fala um pouquinho, Zé, aí. Vou comentar. São duas famílias Pena. Tem duas famílias Pena. Eu brinco que Pena é igual a briga no galinheiro. É Pena para todo lado. Que Pena! Pena, hein? Pena. Mas vem cá, você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte, Rua Antônio Buquerque. De onde, de onde? Rua Antônio Buquerque, 867, telefone 23550. Antigamente a gente guardava no telefone. Ali, naquele quarteirão plano, entre a Praça da Savassi e o Minas Tênis Clube. E ali, o pai já morava ali? Meu pai construiu a casa. Meu pai foi pioneiro de Brasília. E ele construiu a casa... O nome dele? Roberto Magalhães Pena. Pois é. Mamãe? Mamãe é Miriam Continentina. Essa casa, olha que espetáculo. Provejo do Rafael Huberti. Olha aí. Eu nasci aí. Eu andava naquele telhado ali, ó. Tudo, eu soltava o papagaio ali de cima. Eu explorei essa casa. Depois brigou de Papai Noel, me falaram ali. Tá aqui, ó lá. Eu explorei essa casa, todos os cantos dela. Entendeu? Então, eu acho que no dia que nós perdemos essa casa, foi... Meu pai, ele não foi bem financeiramente, nós perdemos a casa. Quando nós perdemos essa casa aí, eu lembro de uma frase que fala assim... Eu sou o que me venderam a casa. Eu acho interessante uma coisa assim... Sou o que me venderam? Eu sou o que me venderam a casa. Entendi. Eu acho interessante quando você perde o espaço, que você vivenciou muito na infância, é como se você ainda buscasse espaço em algum lugar do seu coração. Não a casa física. A casa física. Simbólico, significante, significado aí. Exatamente, é a dimensão do sensível, das percepções. É, da vivência ali mesmo. É o que eu acho que a arquitetura é isso. A arquitetura não é o edifício, é a sensação que ele traz. Tá, isso me interessa, esse assunto, mas faltou o nome da mãe aqui, você não citou. Minha mãe é Miriam Continentino de Araújo Pena. Tá, acabando de situar. São você e com quantos irmãos, nós temos até fotografia aí, você... Não, eu tenho cinco irmãos. Cinco irmãos. Cinco irmãos no primeiro casamento do meu pai. Meu pai tem mais cinco outros, entendeu? Um bom tempo que eu fazia. Então, é menino, é muita gente, a família é grande, né? É grande, é. Aí você, na mesma casa. Esse é meu irmão, irmão e sócio. Te acompanha. Desde a vida, nós somos irmãos e sócios a vida inteira, então a gente divide tudo. Então, é uma figuraça, isso é um dom da vida. O nome do irmão? É o meu irmão, chama Raul, Raul. O carro ali atrás, você consegue identificar? É a Hudson, a Hudson, a grande Hudson do meu pai. Um, 1832, 1956. Verde azeitona, 1956, você imagina. Olha o tamanho daquela placa ali. Famosa a placa 1832. Pois é. E aí, vem cá, tinha história de bairro, né? Você viveu, no horizonte, era uma... Como é que era? Eu morava na rua Tombuqueco, a Tom da Savace. Isso é exatamente o que a gente vivia ali. Você podia fazer queimada na rua, você podia brincar de soltar papagaio, de rolimã, de finca. Tudo aquilo era na rua. A rua nós inventava. E tinha turma? Tinha turma. E tinha turma. A turma nossa é ligadíssima. E a gente fazia disputas de soltar papagaio. Eu vivia a minha vida toda, era isso. Jogando finca. Jogava, tinha um clube, um clube pequeno, um clube mascote, a gente jogava futebol, eu colava bola, não sei o que. Mas a escola qual que era, primária? Era o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, no centro, na rua, começou na Guajajaras, ali entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. E depois foi para Timbiras, mais ou menos na minha posição. Quem levava o Gustavo para a escola? Dona Miriam de Kombi. Dona Miriam, minha querida mãe de Kombi. Uma Kombi, e ela não só levava nós, não. Ela levava tudo inteiro. O pessoal do bairro. Ela era uma espécie de transporte alternativo daquela época. Aí está ela. Os irmãos, pode falar rapidinho. Ali a Dona Miriam, a Sandra, que está logo atrás dela, eu estou lá atrás da Sandra, Raul, Mirinha, que mora em Goiás e a Sônia. Essa é a minha família direta. Dentro de casa, olha a soalha ali, olha que bons. Não, isso não é, isso eu tomava o meu clube. Isso foi uma festa que teve. Ah, uma homenagem ali. O Raul recebeu uma medalha portuguesa e eu estava nesse dia, então a gente estava lá. Na escola seguindo aí, você foi para... Você fez o quê, Marcos? Eu fiz, eu comecei no Buenobrandão, né? Começou lá? No Buenobrandão. Na rua, ali na avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Não, o que é que é? Getúlio Vargas. Bem, nós estamos... É o DNA, é o DNA. É a data da nascimenta passada. Então é ali, Barão do Rio Branco, Buenobrandão. Buenobrandão. Depois fui para a dona Maria Silva e a dona Tereza, lá no Santo Mar de Aquino. E aí? E fui a dona Lourdes. Quer dizer, eu sou esse. Eu tenho vários colegas de turma lá, que a gente encontra de vez em quando e relemora. Antes de chegar na faculdade, você tem cara que era meio perturbador, assim, ou me passaram a informação errada aqui. Não, eu nunca fui um santinho, né? Você era um santinho, né? Na vida. Isso aí, graças a Deus. Eu acho que eu fui um santinho. Eu tenho até pena dele. Eu lembro de uns da minha turma, que era aqueles meninos que faziam cocô na calça. Entendeu? Então a gente não era. A gente gozava. Quer dizer, a gente era da turma de sentar para trás. Entendi. Mas o pior meu foi no ginásio. Eu fui uma catástrofe. Perverso, assim? Como é que era? Não, eu era péssimo aluno. Eu vivia num mundo da lua. Eu fui aluno péssimo, aluno de matemática. Todo o meu ginasial e todo o meu científico no Santo Antônio. Mas no último ano do Santo Antônio, eu resolvi ser bom em matemática e fui o melhor aluno do Santo Antônio do ano em matemática. Que tinha. Quer dizer, era o estalo de Vieira. Sabe aquele negócio? Você fala, matemática, eu não gosto disso. Um dia eu falei, matemática, eu amo. Eu amo. E daí que foi um salto para a arquitetura? Foi meu... Olha aqui, é importante dizer isso. Foi o Júlio Eduardo Guimarães Cabizuca, um dos fundadores do Pitágoras, que foi aquele sujeito que me fez amar matemática. E o outro, Edson Durão Júlice. E aí você até visou em qual faculdade? Eu fui para a Federal da Arquitetura. Fiz o vestibular de engenharia e de arquitetura, fiz os dois naquela época. Eu era o último ano que havia vestibular nas unidades. Passei nos dois, escolhi a arquitetura. Aí meu tio, meu padrinho, o Aitlio Silva, me perguntou assim, qual que você vai escolher? Eu falei, arquitetura. Ele falou, por quê? Então, essa pergunta eu mantenho íntegra até hoje. Essa pergunta todo dia eu me faço. Por que você faz arquitetura? Porque você tem... Mas responde então aqui para o nosso... Olha, eu acho que eu não tenho a menor chance de outra coisa. Porque ela engloba tudo. Ela engloba o ser humano na forma integral do mundo. O ser humano cantando, brincando, procurando o relacionamento com outra pessoa. E ele pega tudo, pega desenho pelas artes plásticas, pega música, tudo está dentro da arquitetura. Aí eu vou voltar a uma coisa que me instalou lá no início. O símbolo da maçonaria é exatamente o compasso. Que arrega o compasso. O esquadro e o compasso. Pois é, isso tem a ver com um projeto seu individual, um projeto místico, como a maçonaria tem? Por que também essa relação aqui? É construir o próprio ser? Isso tem um significado... É engraçado que a palavra, a letra sagrada da maçonaria é o G, o Gustavo. Mas eu não tenho nada com maçonaria. Mas eu acho o seguinte, interessante, como é o arquiteto. Porque há uma dimensão do arquiteto colocada em geral para a sociedade, que é uma coisa do ser construtor de coisas para elite, de sofisticação, de luxo. E eu acho que o arquiteto constrói o gênero de primeira necessidade, que é o estar no mundo. Ele trabalha nessa dimensão. Então, quando ele trabalha nessa dimensão, ele está falando para qualquer pessoa. Ele está criando o habitat, o espaço, o seu lugar no mundo. Isso é território do arquiteto. Por isso que as novas cidades, como vão ser construídas agora, elas têm que consultar os arquitetos para fazer uma grande reformulação. Não dá mais para viver no mundo de crescimento do planeta, de as energias sendo consumidas. Nós temos que repensar o mundo para os novos. Então, aqui só fugindo rapidinho, para a gente não fugir aqui do escrito, o Lúcio Costa, quando você vê um Niemeyer fazendo, com todo arrependimento de ser habitado só para o político, né? No WhatsApp, aí tem uma história. É exatamente isso que vai de encontro que você está falando ou não? Eu acho que é certo ou errado, seja centrado no meio. O Lúcio Costa, engraçado, eu fiz estágio no Rio de Janeiro, sob coordenação do Lúcio Costa, quando eu fiz o Patrimônio Histórico Nacional. Você vê, o Lúcio Costa, que desenhou Brasília, era um especialista em arquitetura colonial brasileira. Então, eu acho importante essas duas dimensões, de conhecer o mundo, não é conhecer os processos humanos. Eu acho que todos eles são fundamentais no desenho da nossa cara, do nosso caráter. Mas são vários arquitetos. Não se faz uma nação com um arquiteto só. A nação é feita de muitas cabeças, como não se faz de um escritor, ou de um poeta, ou de um músico. A comunidade é feita de muitos pensamentos e sensibilidades que reúnem para criar um bojo, um caldo cultural. Deixa eu voltar para o meu script aqui. Aí, casou rápido, ficou noivo? Como é que foi isso? Eu casei com 24 anos. 24 anos. Casou com quem? Com Maria Cristina, meu amor da minha vida. Tá, é santa, né? Quantos filhos? Eu tenho três filhos. Laura. Olha aí, olha aí. Tá lá. Aquele de barba ali, ó, meu filho. E do lado é a Isabela Noranho, escritora. Companhia das Letras, lançou um livro agora, Companhia das Letras, resta um. Tá faltando aquele? Matina, Maria Cristina. Tá de que corra ali, tá? Aquele ali do meio, com a cerveja, é o Alexandre, com a Laura, minha filha. Depois vem aquele cara aí que eu não sei quem é. E depois a Diana, que é a minha última filha, que é a mais parecida comigo. E eu escrevia para ela assim, minha cara, Diana. Agora tá faltando ali o Tiago. O Tiago. Ele saiu para tomar um café, mas tá voltando aqui. E faltam quatro netos. Faltam quatro netos que tinham que estar nessa... Agora, tem netos também já? Eu já tenho quatro netos. Quatro netos. Eu tenho dois da Laura, uma Marina, do Gabriel, e um da Diana, que é o João. É tudo de bom? Tudo de bom. Diz que essa história de ser avô, eu sou pai e avô. Eu adoro que eu brinco. Pai e avô, ao mesmo tempo, eu comecei tarde. Mas diz que ser avô é uma... Se dedica mais do que um filho? Como é que é? Você fica mais coruja? Eu acho que é mais lúdico. É? O avô é o seguinte. Primeiro que você pode voltar. E corrigir. Você tem justificativa para ser ridículo. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho a melhor coisa do mundo é isso. Você pode ser ridículo a qualquer hora, porque você é avô. Então, você pode se dar ao luxo de ser ridículo. Entendeu? De deixar o menino montar nas suas costas, de andar de cavalo, de fazer lutinha. E de entrar até no mundo dele, né? De repente, isso é com mais facilidade. E a melhor delícia do mundo é entrar no mundo dele. É. Acho que quanta gente... Porque quando você entra no mundo dele, você libera uma coisa que nunca deixou de existir você, que é a criança. O nosso amigo Mota, ele dizia, já para o parquinho, que é uma escola exatamente você fazer essa viagem lúdica aí que você está fazendo. A viagem, né? Uma delícia, uma delícia. É tudo de bom. Eu vou fazer um intervalo. Passa rápido, né? Já correr aí. Pegar um pouco e a gente volta com esse papo bom aqui. Tá bom. Já, já. Obrigado. A gente volta com o programa DNA, que tem hoje aqui o grande arquiteto Gustavo Pena Pena com dois N, né? Dois Ns. Aqui, fala em arquiteto, né? Do universo, outra história que nós já falamos. Mas você projetou esse prédio aqui da Band? Esse prédio é dos meus primeiros, em 1979. Você imagina que eu tinha 28 anos quando eu projetei esse prédio. Menino, né? 28, 28. Você formou em... Porque em 1979 foi que ele foi projetado... Eu não sei quando ele foi inaugurado perfeitamente, mas eu lembro do Johnny Saad me convidando para fazer esse projeto aqui. Brincadeira. Toninho Teles. Grífico. Toninho Teles. Toninho Teles sugeriu o meu nome, o Johnny topou e eu fiz essa coisa aqui. Uma coisa já moderna, né? Você imagina, é uma linha vertical e um horizontal, apoiada sobre a montanha, fazendo uma janela para a cidade. Olha que naquela época você podia, na Raja Gabalho, olhar para todos os dois lados da montanha. Hoje você só pode olhar através da janela da TV Bandeira. Como a cidade é ignorante, né? Agora, como é que você olhar... Qual é o seu olhar hoje para a cidade, né? Eu amo Belo Horizonte. Eu amo, eu amo e toda vez que se ama uma coisa que tem vida própria, né? Você às vezes sofre, porque ela tem vida própria. E viu o que viram, né? Você não é... Agora, eu acho interessante a falta de sensibilidade e doçura das pessoas que lidam com a cidade. Gentileza, urbana. Eu acho que é carinho mesmo, sabe? O que nós somos? Nós somos uma cidade... Aqui vira gente, vive gente. E eu acho que só fica pensando em miséria, pobreza, trânsito. E não pensa em olhar, em contemplar, em andar pela cidade, em ver árvores, ver prédios que são belos, ver coisa bonita. Nós somos capazes de fazer coisa bonita. Eu acho que a gente não é... Nós não somos produtores de horrores e de estupidez. Uma cidade que é cheia de horrores é uma cidade horrorosa. Uma cidade cheia de gentileza é uma cidade gentil, gostosa de viver. Isso é matemático. Por que as pessoas não entendem que 1940 foi feita a pampulha? Nossas 40. Quer dizer, 1940 são 60, 70 e 67. 77, não é isso? Faz as contas aí. Fiz isso. Mas é. Então, você imagina, de lá para cá, nunca mais se fez uma coisa daquela envergadura. A não ser pontualmente, por exemplo, uma coisa como o estádio, como as pominas, como o negócio... Não tem obra. Mas não tem um conjunto, a ideia do conjunto. Você perdeu dentro disso? E você tem uma referência até de Belo Horizonte situando com outra cidade aí do planeta que você viu que tentou ir atrás ou parou? A questão da cidade hoje é todo mundo está fazendo, reformulando cidades. Todo mundo. Paris, Londres, Nova Iorque, está passando por redesenhos. Nova Iorque fez esse highline, agora que é um espetáculo. Olha Londres refazendo também os seus parques de fundo de vale, aqueles canais. Está todo mundo repensando. Aqui não. Aqui nós estamos contra trabalhar a cidade. E como se fosse uma coisa da elite, não. Trabalhar a cidade é uma coisa para o povo andar, para fazer com que o povo more perto do centro e possa andar pela cidade. A cidade morre, a cidade centro de Belo Horizonte morre à noite. Por que morrer à noite? A cidade tem que viver 24 horas, todos os pontos dela. Você vê uma discriminação também, quem vai no centro, quem não vai? Existe assim, um certo preconceito de elite, de frequentar parque. Eu, no escritório, eu sei. De parque até o Mangabeira, independente do parque municipal. Existe Belo Horizonte no seu modo de ver? Eu acho que não. Tem pecado? Eu acho que não, porque eu sou, por exemplo, eu sou o meu escritório no centro desde o primeiro dia. É na Álvares Cabral 414, ali do lado do Sindicato dos Jornalistas. Aquele prédio, aquela casa ali, ela tem 116 anos. Eu costumo dizer que eu vivo numa casa bem assombrada. Porque foi do meu bisavô e foi passando e nós compramos dos familiares agora, finalmente. E essa casa é minha e do meu irmão, aquele da foto. A nossa casa é bem assombrada porque tem fantasma para ser casa velha, mas os fantasmas são todos os meus parentes. Entendi. Ela falou, tia, tudo bem? Está tudo ali. Eles nos protegem. Uma família boa essa, não tem atrito. Mas deixa eu te contar uma coisa interessante. Não, é família porque depois que passa de uma certa fase, ele fica mais sentindo, entendeu? Aqueles problemas terrenos foram superados, né? Agora, me diga o seguinte. Mas eu adoro o centro, eu adoro Belo Horizonte. Agora, você se adora, como é que é? Você fora desse condomínio, além do arquiteto aí, quem que é você? O que você faz? Eu gosto muito de artes plásticas, né? Eu sou arquiteto e gosto de artes plásticas. E eu gosto de poesia, gosto muito de ler poesia. Poesia, para mim, é a coisa mais perto de arquitetura que tem. Porque é síntese, né? Palavra que você fala para mim, eu tenho que interpretar a palavra. O cliente fala. E é o que você mais curte quando você está à toa? Gosto de contemplar. Eu gosto de contemplar a natureza, olhar para o verde. Eu adoro. Às vezes, eu acho que eu medito olhando para o longe. De horizontais. Estão poucas horizontais. Porque no mar, o mar é muito grande. Eu gosto de olhar assim uma lagoa, feita a lagoa da Lagoa Santa. Hoje você mora onde? Eu moro aqui perto do Colégio Estadual Central. Em apartamento? Apartamento. E você tem essa visão que você está falando? Não, eu tenho Lagoa Santa. Eu tenho uma casa lá em Lagoa Santa. Curte final de semana? Eu adoro lá. Essa casa é uma casa que eu e o Raul temos lá juntos. Ela é de 1981. E lá o que você curte? Você cura? Cozinha? Você tem... É lugar de receber gente, entendeu? Você gosta de gente? Eu adoro gente. Eu acho que um dos outros hobbies da minha vida é ouvir, conversar, bater papo na mesa, deixar as pessoas falarem, contar os casos, causos. Mas o que você tem um ar psíquico aí, um psiquismo aí de... Eu tenho. Ou é um reflexo, as pessoas se refletem em você e vice-versa? Eu acho que quando você ouve o outro, você ouve coisas que estão em você também. É como se despertasse coisas em você. Porque o sujeito não é uma caixinha. Uma pessoa sem uma complementariedade, ele é ninguém, ele é um objeto. Ele tem que ter um buraco qualquer onde caiba o outro, onde caiba o papo, caiba outra interrogação, caiba uma convivência. Isso é qualidade de mineiro ou é um defeito? Eu acho que mineiro é... Eu, se não fosse mineiro, ia ficar puto da vida. Por quê? Por quê? Porque eu acho que mineiro é o cara síntese do brasileiro, o brasileiro síntese é o mineiro. Vamos lá, vai, vai, vai. Olha aqui, Minas Gerais, ela está, ela conversa com o Nordeste, com o Sul brasileiro e com o interior, com a zona, conversa com todo mundo. É aquele narigão enfiado dentro do Brasil. Depois ela se obrigou também, fizeram uma sacanagem com Minas Gerais, que fizeram uma gordurinha separando Minas do mar. Repara lá para você ver. Sul da Bahia, 100 quilômetros mais ou menos. Você falou isso, 98 quilômetros é isso? 98 quilômetros é a distância entre a fronteira de Minas Gerais e o mar, entre a Bahia e o Espírito Santo. Vai lá e menos. Que que é essa que você me contou aqui antes de abrir o programa? Pois é, você imagina, quem fez isso com o nosso Minas Gerais? Gente, mar. Mar demais, não é? Nós fomos condenados ao atravessador. Quem não queria dar mar para a gente? Nós temos que pagar, ou pagamos para Baiano, ou para Capixaba, ou para o Carioca, ou para os paulistas. Você tem que pagar para chegar no mar, você tem que pagar. Você tem medo de alguma coisa? Tem doença, eu não gosto não, sabe? Eu não gosto de pensar muito em doença não. Se eu tivesse que morrer, eu queria morrer apagando assim, pá. Pois é, mas para fugir da doença, você pratica um esporte? Você curte? Eu dou umas pedaladas. Pedalando? Eu tenho, sabe o que é? Eu tenho trabalhado muito e ficar feliz. Porque a questão de ficar... O triste, sempre me deu uma sensação de que a pessoa triste puxa a doença. Então, eu acho... O corpo fala, né? Eu acho que você tem que ser feliz. E ser feliz não é uma tentativa de ser alegre, igual um bobo, não. Ser feliz é de coisas simples, assim. É gostar de coisas mais rápidas, menos complexidades, menos... Para ser feliz, preciso de... Não. Sabe? Aquela coisa de objeto. Eu não sou muito materialista. Então, você é tranquilo. Isso vale para a família, para o trabalho também? Como é que é isso? Eu gosto de pouca coisa. De gente... Não gosto de grandes festas em pé. Detesto festas em pé. Aquela festa em pé. Você põe um copo de uísque na mão, fica na... Eu detesto aquilo. E misa com muita gente? Eu gosto de misa. Você conviver? Não gosto também, não. Gosto de bar. Sentar num bar pequeno, pouca gente. Boas pessoas. É como diz o... Como diz o Ives Alves. Ele fala assim, vamos chamar as pessoas mais interessantes que nós para sentar na mesa. Entendeu? Eu sempre sei ser sentado com pessoas mais interessantes que a gente. E aí tem que ter o que na mesa aqui, ó? Tem que ter que bebida e que comida. Eu gosto, eu sou... Eu gosto de tudo. Você não come folha, não, né? Você não é muito... Não, eu gosto de... Eu adoro grelhados, né? Assim, em geral. Até legume grelhado eu gosto. Mas você gosta dos suculentos? Aí come, de feijos, de barras, essas coisas assim. Não, não muito, não. Essas coisas de caldinhos eu não gosto. De caldinho. Eu gosto de coisa mais sequinha. Sequinha, sequinha. E a bebida acompanhando qual que é? Eu tomo cerveja, eu tomava até mais. Mas hoje eu tomo vinho e tomo cachaçinha. Cachaçinha. Porque tem uma canarinha. Uma canarinha que é uma maravilha. Eu ganhei outro dia. Você é de algum avião? Eu ganhei... Não, ela é lá de Salinas. Aí o sujeito fica com uma cestinha. E uma canarinha dentro de uma cestinha assim aberta. E eu entrei no avião com aquela cestinha. Eu falei, olha lá dentro. Uma canarinha. Eu falei assim que eu estava com um canarinho. Vou rodar aqui. Está acabando o tempo aqui. Defeito. Defeito, eu acho que... Bate bola. Pinga o pão, Guilherme. Defeito. Muitos. Muitos. Realização. Está quase. Está quase. Decepção. Com gente. É. Muito. Se machuca. Eu acho que me surpreende. Me surpreende quando as pessoas que você está fazendo uma coisa bacana e ela depois se dóna em piedade, ela vem em um momento que ela tem a chance, ela vem te dar uma treçoeira. Entendeu? Dói, né? É aquele negócio que chama rabo de arraio, né? Vem por trás. Quando vem por trás, não tem ruim. É duro. É do orgulho. Eu tenho orgulho de ser mineiros. Orgulho de ser brasileiro. Orgulho de ter tido os amigos, o Amilcar de Castro, ter conhecido gente que eu conheci. Isso eu tenho. Tinha mais fotos aí, vamos ver se chega a tempo aqui. Outros amigos. Sérgio Bernardes que você citou. Eu citei o Álvaro Cisa que eu tive lá em Lisboa com ele. Está aí o Bolemax. Esse dia foi interessante. Até o Bolemax. O Bolemax lá no sítio dele. Foi muito engraçado. Está ali o Bernardo Paz e a Cláudia. Claudinho. Quem mais? Quem mais aí, entendeu? Os grandes profissionais. Olha aqui. Músicos. Tony Horta. Tavim Moura. Juárez Moreira. Entendeu? Você gosta de um jazz também? Eu gosto. Gosto. Músicos instrumental. Já fiz até um projeto de um cenário para o Semente, para o Clube da Esquina. Dessas obras todas que você fez aí, esse reconhecimento internacional, que não é a pauta aqui. Isso, voltando à pergunta do orgulho, isso te satisfaz? Eu acho que nós, a profissão do arquiteto, ela tem que ser isso. É como se um músico nosso, você queria saber que os nossos músicos não fazem só disco para cá. O músico foi tocado em outro lugar. Um artista plástico também saiu dessa... Um artista plástico também saiu dessa... Da Coriola. A gente tem... Sabe o que eu acho? Isso aí faz parte da vida do produtor de cultura, do produtor de arte, do produtor de coisas que levam a nossa dimensão simbólica. E a arquitetura é isso. E como ela não viaja, você não sai com o prédio, põe lá, você tem que sair com a palestra. E essa interação com essa turma todinha te satisfaz, te dá alegria? Nossa, mas me dá uma alegria, me dá... E me provoca. O que é mais importante é que me estimula, me provoca a pensar de novo, a repensar. E está sempre em processo. Eu sou uma criança. E com crítica no trabalho, você consegue conviver bem? É fundamental. Eu acho que a crítica é fundamental. Os que te criticam, eles te movem. Porque se você não tiver crítica, você pode se enganar e dizer que você está bem. Já a crítica, não. A crítica te acorda e te mantém vivo. Então, eu acho que a crítica é fundamental. Eu acho que as pessoas que são seus adversários, muitas vezes, estão te fazendo um benefício muito maior que eles imaginam. O seu desenvolvimento. Exatamente. Eu tenho que terminar o programa, eu tenho que te perguntar. Você, como arquiteto, você já viu essa sua sepultura? Você já desenhou ela? Assim, alguma coisa? Onde vai ser o seu jazido? Eu ia te falar alguma coisa. É porque o meu bisavô... Não, não, não. Eu juro que é que é isso. Onde que é? O meu bisavô é o Gustavo Pena. Sim. O meu avô era o Gustavo Pena. E quando eu estava no cemitério do Bonfim, eu teparei com um jazigo que estava com o meu nome lá. Exatamente meu nome. Só que era outro. Então, eu não preciso mais disso, porque eu já tenho lá, já tenho os... Mas, para terminar agora, o que você vai colocar lá no escrito lá na sua sepultura? Quero ser passarinho. Como é que é? Quero ser passarinho. Quero ser passarinho com dois N. Muito obrigado a você. Tudo de bom. Prazerão. Pena que o tempo é curto. Obrigado a você, nosso telespectador. E até o próximo sábado, aqui em 18h50, aqui pela Brande. Obrigado, obrigado.